O Mundo Mágico da Disney está reunido na maior feira de entretenimento e negócios da marca no país, a Expo Disney. A companhia reúne várias empresas licenciadas que comercializam mais de 40 mil produtos em diversas categorias. Miguel, a feira Expo Disney está 30% maior do que o ano passado. Tem uma expansão agora, 30% a mais. A loja, nós começamos com uma loja no ano anterior de 70 metros, temos uma loja de 200 metros. A conexão que a pessoa faz aqui, que tudo tem uma base nas franquias, mas é tudo de conectividade, de conexão. Nós convidamos o varejo, nós convidamos também todo parceiro que tem a ver com a Disney para se encontrar aqui e fazer uma conexão importante. Agora, a feira está dividida em mundo da imaginação, aventura, ação e, é claro, sonho. Sonho, sim, é mesmo. A gente tentou pegar um pouquinho dos parques, viu? Então, como os parques têm uma divisão, fazem uma coisa como essa, a gente marcou a mesma coisa. E aqui no centro, a gente tem uma parte importante, que é a Disney Media+. Que é a parte onde nós mostramos todas as ferramentas que nós temos de televisão, rádio, promoções. Agora temos a corrida Disney, que vai acontecer no dia 1º de setembro. Então, toda essa parte onde fazemos promoções. A Disney Media+, é a parte que envolve, tem a responsabilidade de misturar todas as diferentes linhas do negócio da companhia. O Brasil é um país com grandes dimensões. Como fazer para levar a magia para todo o povo, em especial a região Nordeste? Nós temos dois grandes desafios. Um desafio que é a distribuição de conteúdo e temos outro que é a distribuição de produto. A distribuição de conteúdo, temos nossos canais. Temos três canais. A gente teve um incremento muito grande no último ano de assinantes e teve a cabo também. Então, imagina, só para que você tenha uma ideia, temos 12 milhões de assinantes para a Disney Channel, mais 2 milhões para a Disney Channel HD. Então, em total de nossos canais, temos em cima de 20 milhões de assinantes. Então, com a parte digital, com a rádio Disney, tudo o jeito que nós levamos a magia é na parte de conteúdo, com nossas franquias, viu? E a parte de produto é sempre com distribuição. Então, a gente tem uma parceria muito grande com empresas de distribuição. A gente tem parceria com licenciados que têm uma cobertura muito grande no Nordeste. A gente está fazendo desenvolvimento de produtos para o que a gente fala classe C, que é a verdade de todo mundo. Não somos todos classe C. A gente sabe, todo mundo quer comprar coisas a um bom preço, com boa qualidade. Então, estamos fazendo desenvolvimento de produto para eles também. Me fala um pouquinho sobre os lançamentos da Disney agora nesse ano de 2013, começo do ano de 2014. Quais são as expectativas e também os projetos no campo do marketing? Temos coisas muito importantes acontecendo. Temos agora aviões acontecendo no mês de setembro. Temos uma aeronave brasileira com o nome de Carolina Santos do Avião. e um avião que faz a dublagem, a Ivete Salgado. Ontem a gente falou de... E aí, sabe, é uma honra ter uma Ivete Salgado fazendo a dublagem da Carolina. E isso vai acontecer agora em setembro. No mês de novembro, temos Thor da Marvel. E no mês de janeiro, dia 13 de janeiro, temos a Frozen, uma aventura congelante. Agora, como manter viva a chama depois de um lançamento, a chama da magia Disney? A gente faz isso de muitos jeitos, de muitas formas diferentes. A gente faz isso com vídeo, depois de três, quatro meses a gente tem o produto. Tem janelas onde a gente tem dois meses depois do que temos no filme. A gente tem o vídeo, produtos de consumo, camisetas, tudo isso. A gente tem a tela da Disney Channel, XD, Disney Junior, também os produtos. Então, a gente sempre tenta manter e fazer promoção das coisas que nós estamos fazendo. Mas porque tem que lembrar, tudo tem que ver com o nosso conteúdo, com as nossas franquias. Tudo tem um relacionamento direito com isso. Tchau, 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 tchau.